E aí, pimentas, tudo beleza? Bora falar o que vai apimentar o mercado hoje, hein? Hoje a Selic é o que vai pesar no mercado aí. Vamos ficar de olho, porque temos também resultados aí, né? A gente já sabe, Embraer, Gerdau, Klabin, Braskem e lá nos Estados Unidos da Moderna, aquela famosa fabricante de vacina, laboratório, enfim. Ah, o que deu o que falar esses dias que deu um boom, inclusive, aí. O PMI é composto do Brasil e da Alemanha na zona do Rio, do Reino Unido e nos Estados Unidos no mês de julho também, sai hoje. Faturamento real da indústria em junho aí, o CNI sai hoje também. Vamos ficar de olho, porque o Paulo Guedes vai participar de uma audiência pública agora, de manhãzinha, uma audiência virtual da Comissão Missa da Reforma Tributária, pimentas. E o presidente do FED de Cleveland, Loreta, Mester, concede aí uma entrevista às 11 horas da manhã. Hoje tem leilão de swap cambial também aí, de 10 mil contratos às 11 e meia, estoque de petróleo nos Estados Unidos, 11 e meia também, fluxo cambial de julho aqui no Brasil, 2 e meia da tarde e no mesmo horário o ICBR de julho. E lá nos Estados Unidos o FED, lá o Mester, estará num evento virtual sobre política monetária e economia às 6 horas da tarde. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o Congresso está aguardando a posição do governo para a criação de um novo programa permanente de auxílio à população nos moldes de repasses aí, mensais de R$ 600 aos cidadãos que mais precisam. E a Guedal aí, como eu disse para vocês que ia ter resultado, tá? Já anotei aqui também que reportou um lucro líquido aí de R$ 315 milhões no segundo trimestre de 2020, uma queda de 15% em relação a 2019. Klabin reportou prejuízo, prejuízo de R$ 383 milhões, revertendo um lucro que eles tinham anteriormente no mesmo período do ano passado, de R$ 72 milhões. É muito preocupante. E os Estados Unidos criaram aí 167 mil empregos no setor privado em julho, bem abaixo do esperado, mas o legal que está criando aí. E as ações na China já estão ampliando ganhos aí com a esperança da recuperação forte dessa era pós-pandemia. E a unificação do PIS e CONFIS aqui no Brasil na proposta executiva diz que não vai aumentar aí a carga tributária, segundo o Maia. E Guatemi, para quem tem ações do shopping aí, a IGTA3 reportou lucro de R$ 43,6 milhões no segundo trimestre, mas com uma queda de 23%. Reportou lucro legal, fico triste pelos lojistas que devem estar pagando para poder se manter no Iguatemi. Isso daí ninguém vê, né? E a Congas também trouxe um lucro aí de R$ 226,5 mil no segundo trimestre, numa queda de 26,3%. Aqui, para mim, veio R$ 1.000. Eu achei bem pouco, né? Mas, vamos que vamos. É isso aí, Pimentas. Ficou um pouquinho extenso. Meu muito obrigado. Ótimo pregão para cada um de vocês. Sucesso para cima!